É HORA DE GAMEPLAY DIGITAL Alô meu povo, aqui quem fala é o Musa Drift E aqui é o Darkness E nós somos do Põe pra Dois Bora, 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 bora Ué, olha isso aqui Você tá vendo um zumbi aqui? Tô No ar No ar não AVE MARIA Zumbis flamejantes, cara Da onde surge essas criaturas do Invernight? Ai, pera aí, sai de mim, sai fora Almeia carregando um pé de cabra Ah, o Juggernaut Ah, meu deus do céu Vixe, Maria Vixe, vixe Pera aí, pera aí Eu tenho que ter alguma coisa com esse cara Vai queimando, senhor Vai queimando Pô, ele não sai do meu pé não Não, dá uma ajuda aqui, velho Olha lá ele aqui, ó Deixa eu tentar dar umas pipocas nele aqui Ae Uia Uuuu, goroto Letrocutou Letrocutou, rapaz, hein Olha lá Cara, tá foda vida nessa porra, hein Tá difícil, velho Tem que achar uns salgadinhos por aí Vamo me indigar Vamo me indigar aqui Vamo me indigar Pera aí Um Deve que ter um денег Um Mas vamo Vamo me fazendo a faire quest aí, cara Vamo me fazer quest Bora, bora, bora Olha Olha isso aqui, rapaz Nao anim attack Acho que ela está errada Estou cantando na água Estou cantando em Ella What glorious feeling, I'm happy again. Fica ai! Fica ai! Ele ta com brincadeira não, ele ta com uma faca na cara aqui. Eu não gostou da ideia de tomar banho não. Ai meu deus. Eu acho que esses caras não gostam muito de tomar banho não, cara. Ó, você se por acaso tiver acontecer um evento do apocalipse zumbi ai perto da casa de vocês. Vocês ficam de banho entomado, vocês se lavam certinho, porque é isso que acontece, você vê um zumbi fedorento. Por isso você tem que estar limpinho quando você estourar o apocalipse zumbi. Me ajuda! Me ajuda! Ae, obrigado. Esse item que você usou em mim ai, gasta? Não sei, eu acho que sim. Deixa eu ver, eu to com 4 medkits. Deixa eu testar aqui. Ah não, deixa eu ver. Sai, corre, 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 corre. Puta que pariu. Se foda essa merda, é pra cá que a gente tem que ir mesmo. Se foda essa merda, vambora. Vambora. Então, eu acho que é medkit que eu gasto em você. Fico vendo uma cruz em cima de você quando eu ponho o mouse e eu acho que deve gastar sim. Olha lá. Deixa esse cara queimar um pouquinho. Ó, chumbi cara, do apocalipse zumbi. Dá uma voadeira ai, vamos ver a animação na voadeira. Vai lá. Ah, que isso. Qualquer um consegue me dar uma voadeira de salto alto em cara, olha. Deve machucar em cara. Pô cara, isso aqui é um zumbi afro? Era um zumbi afro, eu acho em. Eita, o que que é isso? Esperto. Pula a fogueira. Foi pisar na cabeça de um minxão. Olha lá, mais uma fonte bonitinha. Uiii. Uiii. Porra cara, tem um zumbi de capacete aqui cara. Mostra o zumbi de capacete, olha lá. Tá meio nublada a visão aqui, porque eu tô meio morrendo. Ai cara, vou morrer. Socorro. Se virei japonesa porque... Japonesa, chinesa, sei lá que etnia que você é. Desculpa se eu ofendi seus ancestrais. Nossa. Ah não cara, vou dar jeito nessa galera aqui ó. Segura ai. Ihuu. Olha uma faca de arremesso cara, nem vi que eu peguei esse negócio. Aqui em Dead Island você pode arremessar tudo cara. Você pode arremessar até a véia. Se o zumbi falar, manda a véia, você pode arremessar ela também. Que que foi isso? Não sei, que que é isso? Ah é um tug cara, por isso que tá difícil. Agora que você viu? É. Olha, minha faca tá bem na pelvis dele cara. Deixa eu pegar de volta aqui. Devolva minha faca. Deixa eu tentar jogar nele de novo. Ui, é na testa. Ah, morri de novo. Socorro. Alp. Sério? Obrigado, obrigado, obrigado. Cadê o tug? Ae garoto, derruba. Ah meu deus do céu, morri de novo? Não, não morri não. Morri sim. Pô cara, gasta dos medkits você. Simbora. Ah lá, mais uma fonte. Uiii. Uiii. Oh, tem comida aqui, véi. Ah, agora eu não preciso. Hum. Tem um botijão de gás aqui. Tem uma fonte aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer com isso. Tem uns zumbis ali na frente, ali ó. Aonde? Joga lá que eu tiro. Simbora. Vai lá, vai lá, vai lá. Cooperative Mode 1. Uuuu. 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 Oh, Carlos. Luz. Uuuu. 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 Uhuuu. Uuuu. Uuuu. Good luck. EU SOU... LEROY JENKIN! Ah, meu amigo, eu recomendo seriamente você sair desse inventário O que tá vendo aí? Puta merda! Tem que ter um jeito de matar esse bicho aqui de jeito fácil, peraí Ih, me encurralou, cara, me encurralou aqui E aí, cara, beleza? Acabaram a munição, mas se embora OI! OI! OI, OI, OI OI, OI, OI OI, OI OI, OI! Voa! Olha o cara ali, velho É o Terence Baker O que ele tá mandando fazer? Entregar o testamento dele. Não, não, pode deixar, senhor. Nós vamos entregar o seu testamento. Vem cá, vem cá. Ô, China Girl. Ô, China Girl. Que que foi, cara? Você vai entregar o testamento da família dele mesmo? Acho que não, né? Vou pular essa quest? Tá muito chato. Fazer essa quest, não. Vou fazer outra. Ah, vamos indo. Não, cara, no Apocalipse zumbi, quem vai se importar com o testamento, cara? Vai se fuder. Ô, não fala.